Galera, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje trago pra vocês um top 10 jogos para PC super fracos. São jogos bem legais e que na grande maioria deles vai rodar em PCzinhos até mesmo sem placa de vídeo. Se você curtiu ideia, cara, deixa o seu like, compartilha aí com os amigos e bora pro vídeo. O primeiro jogo aqui é Bat on Soldier. Bat on Soldier é um jogo de tiro em primeira pessoa, um pouco antiguinho, mas não se engane, cara. Esse jogo é realmente muito bom. Aqui a premissa é que você está participando de um programa de televisão, aqueles reality show no qual você se junta com outros soldados de elites e se enfrentam aí no estilo meio que de free for all pra ver quem vai ser o vencedor. E por incrível que pareça, cara, o enredo desse game é muito bom. A sua jogabilidade é muito equilibrada com muitos armamentos disponíveis. Esse jogo vai estar rodando aqui a partir de um Pentium 4 com 1GB de RAM. 5 Nights at Freddy's 5 Nights at Freddy's é um jogo que começou como um joguinho de terror bem despretensioso e que rapidamente caiu no gosto da galera. Mesmo possuindo mecânica simples, ele é realmente um daqueles jogos que te fazem ter muito jump scares e é bem tenso. No game você é um guarda noturno de uma pizzaria que deve estar sobrevendo do período de meia noite às 6 da manhã. No período do dia a pizzaria é bem famosa por possuir bonecos animatronics que fazem a alegria da criançada. Porém, à noite o lugar fica com limitações de energia e dizem que esses animatronics ganham vida e ficam bem hostis. Então, meu amigo, você terá que usar a sua lanterna com bastante sabedoria e esse é um game que vai estar rodando também a partir de um Pentium 4, 1GB de RAM e uma plaquinha de vídeo bem simplesinha. Need for Speed Most Wanted Esse é um jogo que faz parte da grande franquia Need for Speed que com certeza viveu sua época de glória, sua época vindoura com esse Need for Speed. Para quem não conhece, esse é um jogo feito para quem gosta de carros porque ele sempre foi conhecido pelas inúmenas possibilidades de modificação e tuning. É praticamente impossível, cara, você achar outro jogador com carro exatamente igual ao seu. Em termos gráficos o jogo sempre foi muito bonito, jogabilidade arcade, mas mesmo assim muito boa. Esse game vai estar rodando a partir de um Atron X2, 2GB de RAM e uma plaquinha aí com 512. Devil May Cry 4 Devil May Cry 4 é um jogo do gênero Hack and Slash que também faz parte de uma franquia muito famosa e aclamada. Esse jogo sempre foi conhecido por ser visualmente muito bonito, com ótima gameplay e também chefões enormes. Conforme vai passando as fases, você vai ganhando pontos de habilidades que podem ser trocados por itens de aprimoramento do seu personagem, deixando ele mais forte, mais resistente e assim por diante. É um jogo bem legal, cara, que vai estar rodando a partir de 512 de RAM e também processador Pentium 4. Seven Co-op Seven Co-op é um jogo que, como o próprio nome diz, ele é um jogo para ser jogado cooperativamente, claro, com os amigos. O game é uma modificação lá do Half-Life sendo feita aí com a mesma guia e partilhando das mesmas armas monstros, dentre aí outras coisas. A ideia é que você trabalhe com os seus amigos para derrotar os inimigos e também resolver os diversos quebra-cabeças que temos espalhados no jogo para sim ir avançando nas fases. É um jogo bem divertido com muitas missões e mapas que, apesar de ser um pouco antigo, cara, se você e seus amigos tiverem um PC da Xuxa, com certeza irão se divertir demais. E, claro, é um game também completamente gratuito na faixa. Vampire The Masquerade Bloodlines Esse aqui é um jogo de RPG que possui uma história muito profunda e também ótimo desenvolvimento dos personagens. E se considerar, cara, que no atual momento que a gente vive, onde a emblemática figura dos vampiros foi manchada com essas diversas obras infantos juvenis, Vampire The Masquerade Bloodlines, com certeza pode ser uma ótima válvula de escape. Trazendo consigo a velha e boa imagem emblemática do vampiro, repleta de escuridão, violência e também sedução. Com gráficos bonitos para um jogo lançado há mais de 10 anos e também uma excelente trilha sonora que chama a atenção. E, claro, sem falar da jogabilidade, que ao mesmo tempo consegue ser intuitiva e com uma pitada de complexidade, esse jogo com certeza é uma boa pedida para os fãs do gênero RPG. Lembrando que é mais um game que vai estar rodando em qualquer computador. Fable The Lost Chapters Fable The Lost Chapters é uma incrível aventura que praticamente não conhece barreiras ou limitações. O jogo é baseado em escolhas e o personagem se molda de acordo com as decisões tomadas pelo jogador. No futuro você pode acabar se tornando um grande herói local ou até mesmo um vilão impiedoso e extremamente perigoso. A jogabilidade é bem equilibrada e divertida. O personagem é movimentado com comandos bem simples, seja através do teclado ou até mesmo controle. E o combate, cara, consegue ser ainda mais simples, bem direto e sem rodeios. No geral é possível aproveitar o Fable mesmo se você não for um cara muito ágil nos comandos, já que o game tem uma curva de aprendizado bem fácil e bem interessante. É um game que vai estar rodando a partir de um processador 1.4 GHz e 256 de RAM. Spider-Man 3 é um jogo de ação baseado e diretamente no filme do Homem-Aranha 3. Apesar de ele não seguir a risca a história do cinema, já que no game ele faz adição de novos inimigos que não aparecem no filme, dentre outras pequenas coisas. Ele é um jogo que te dá muita liberdade. Você pode estar escolhendo a ordem das missões, bem como estar passando livremente pelo mapa aberto da cidade de Nova York. Em termos de gameplay, o jogo ele é muito bom, todos os comandos são muito responsivos e com certeza você vai se sentir na pele do próprio Peter Parker. O game vai estar rodando a partir de 1 GB de RAM e processador Atron XP 2800. Gothic 3. Eu vou falar de Gothic 3, mas na realidade isso que eu vou falar se estende para toda a franquia desde os jogos 1 e 2. Esse aqui é um jogo de RPG em mundo aberto que pode ser explorado livremente. O game tem uma inteligência artificial muito boa e também fizeram um ótimo trabalho com os NPCs gerando diálogos únicos em mais de centenas deles. Mas uma das coisas mais bacanas de Gothic 3 é que o jogo não iguala os inimigos a você. Eles são os mesmos desde o início e cabe a você evoluir o seu personagem para poder ficar à altura deles. Se você já curtiu Oblivion ou outros jogos dessa época, cara, esse aqui é um jogo que você pode comprar porque além de barato, tem uma jogabilidade bem tranquila. Valiant Hearts The Great War. Valiant Hearts foi um dos melhores jogos que eu joguei na vida. Esse aqui é um game que conta a história de 4 personagens que vivem em posições bem distintas dentro da Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra. E que por força do destino, seus caminhos acabam se cruzando e eles têm que se ajudar mutuamente. É com certeza uma das grandes obras-primas da Ubisoft, principalmente pela grande pesquisa histórica que é retratada de maneira primorosa. Esse aqui é um jogo de plataforma 2D que sem sombra de dúvida todos deveriam jogá-lo. O game vai estar rodando a partir de um Pentium 4, 2 GB de RAM e uma plaquinha com 512 MB. Bom, galera, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Realmente são jogos bem interessantes e que com certeza vão rodar na maioria dos PCs. Então, meu amigo, não esqueça de deixar o seu like porque ele ajuda demais a estar rankeando esse vídeo aqui perante o YouTube. Inscreva-se também no canal, cara, ative o sininho de notificações para ficar ligado em tudo que rola nessa série, melhores jogos para PCs fracos e também no universo dos games. Eu fico por aqui, agradeço a companhia de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.